Agora eu vou mostrar pra vocês dois tipos de boleador. Existe o boleador de plástico, que nada mais é do que uma ferramenta com uma bolinha na ponta. É isso, o boleador. Ele é usado pra fazer marcação de olho, profundidade, ele é usado pra fazer várias marcações. Dos boleadores, eu uso esse aqui, mais, esse tamanho. Os outros acabo nem utilizando. Ainda falando de boleador, existe o boleador de metal. Tá vendo? Diferente do de plástico. Ó. Tem muita gente que gosta mais de usar o boleador de metal do que o boleador de plástico. Eu, particularmente, prefiro o de plástico. O de metal, ele é um pouco ruim porque ele gruda na massa. Então você tem que usar com creme, com alguma coisa do tipo pra não grudar.